1, 2, 3, 3 vezes De frente, rápido Tem que tragar de lateral, curta Se a sua saída de um lado e duas do outro Só isso 1, 2 depois Curta e rápido Só inverte o lado de saída Faz duas pra cada lado Como é que é assim? Aí, ó, boa pra todos. Oi! Entrou, saiu, acelerou longe. Curtinho. Mais uma. Entrou, saiu, curta e vai embora. Isso. Boa. Faz a ida e a volta agora. Da mesma forma, foi, voltou e acelerou longe. Vai. Só duas. Vai. Foi, voltou. Vamos. Vamos. Boa, 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 Boa. Simulou, direito e vai pra trás. Isso. Dá uma saidinha rápida. Segunda primeira, depois sai. Faz uma pela direita, uma pela esquerda. Girou, parou, vai. Girou, parou. E aí, vai. Que isso. Ó. Vamos fora, mano. Onde é melhor que isso? Você vai ver? Vai pra fazer um deslizamento, vai ficar se calcanhar, sabe? Então, a pacífica plantada, igual deu no geral, só no calcanhar. Daí eu parei esse negócio de treinar sem palminha Vai E aí E aí E aí Chegou Augusto E aí E aí E aí E aí E aí E aí